Vem, vem, a Paraíba toda tá com Cássio Cunha Lima, é quarenta e cinco Vem com Cássio, vem com Cássio, vem, vem, quarenta e cinco É Cássio Cunha Lima, nesse eu acredito e confio Eu vou com Cássio, quarenta e cinco Eu vou com Cássio, quarenta e cinco E com amor no coração, quarenta e cinco Eu voto em Cássio, meu voto é do menino que trabalha com amor e dedicação A Paraíba com Cássio já deu as mãos E com amor no coração, quarenta e cinco Eu voto em Cássio, meu voto é do menino que trabalha com amor e dedicação A Paraíba com Cássio já deu as mãos Eu vou com Cássio, quarenta e cinco 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 É a vontade do povo Joga as mãos pra cima, faz o quatro, faz o cinco Eu sou Cássio Cunha Lima É a vontade do povo Joga as mãos pra cima, faz o quatro, faz o cinco Eu sou Cássio Cunha Lima É a vontade do povo Joga as mãos pra cima, faz o quatro, faz o cinco Eu sou Cássio Cunha Lima É a vontade do povo Joga as mãos pra cima, faz o quatro, faz o cinco Eu sou Cássio Cunha Lima Eu vou com Cássio, quarenta e cinco 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 É a vontade do povo, quarenta e cinco É Cássio Cunha Lima, essa música vai ficar na sua cabeça E com amor no coração, quarenta e cinco Eu voto em Cássio, meu voto é do menino que trabalha com amor e dedicação A Paraíba com Cássio já deu as mãos É o amor no coração, quarenta e cinco Eu voto em Cássio, meu voto é do menino que trabalha com amor e dedicação A Paraíba com Cássio já deu as mãos Eu vou com Cássio, quarenta e cinco Eu vou com Cássio É a vontade do povo Joga as mãos pra cima, faz o 4, faz o 5 Eu sou Cássio Cunha Lima É a vontade do povo Joga as mãos pra cima, faz o 4, faz o 5 Eu sou Cássio Cunha Lima É a vontade do povo Joga as mãos pra cima, faz o 4, faz o 5 Eu sou Cássio Cunha Lima É a vontade do povo Joga as mãos pra cima, faz o 4, o 5 É Cássio Eu vou com Cássio Quarenta e cinco 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 Quarenta e cinco É Cássio Cunha Lima É a vontade do povo Eu vou com Cássio Eu vou com Cássio Quarenta e cinco Eu vou com Cássio Quarenta e cinco Eu vou com Cássio Eu vou com Cássio